Humanidade, espírito solidário, responsável, sonhador e lutador por um projeto que construiu e que quer concretizar até o final. Foi deste modo que todos os interlocutores caracterizaram o Presidente da Câmara Municipal de Évora, José Ernesto Oliveira. As intervenções feitas durante um jantar de homenagem sobre os 10 anos de governação autárquica do médico e político quiseram marcar, relembrar e reafirmar o caminho que tem vindo a ser feito no Conselho e na cidade e o que ainda está para acontecer. Conheço desde 1972, como aliás disse no discurso que fiz ali há pouco. Acho que ele não mudou, acho que fez uma mudança da atividade, deixou de fazer medicina e passou a fazer política. Mas acho que continua a ter a mesma competência técnica, a mesma humanidade na execução das suas tarefas e tem um espírito humanista que é muito saudável, acho que é a mesma pessoa. As dificuldades e os constrangimentos financeiros têm sido gigantescos. E gerir uma Câmara que já vinha com uma dívida enorme de trás, num contexto de vacas magras, é um trabalho notável. A organização do jantar que se realizou no Jardim do Passo, coubou ao movimento Évora 21. De acordo com um dos representantes deste movimento e promotor do evento, Francisco Costa, este era o momento exato para prestar esta homenagem. Queríamos comemorar a data, 10 anos da execução de um projeto, é uma data para nós relevante. Seria uma grande última oportunidade antes deste mandato terminar. E era uma data que, ao fim e ao cabo, é uma data que antecede grandes acontecimentos, grandes circunstâncias que nós vivemos nesta cidade e que eu quero crer, sem ser decisivamente otimista, que é um ambiente que, ao fim e ao cabo, funciona quase como em contraciclo. A verdade é que o desemprego existe aqui também, as dificuldades também existem aqui, mas há esperança e há iniciativas e há concretizações que as pessoas estão à espera. O Presidente da Câmara Municipal de Évora mostrou-se lisonjeado por a população o ter escolhido para liderar a cidade e o concelho. José Ernesto Oliveira recordou todos os que o têm ajudado no caminho que projetou para este território, que disse querer continuar a trilhar até ao final do mandato. Qual é o balanço que faz nestes 10 anos? Primeiro que tudo, e tenho que o dizer, uma enorme honra por a cidade me ter confiado, e este conselho me ter confiado durante este período de tempo, 10 anos, a honra grande de ser seu Presidente da Câmara. E é, de facto, esse o primeiro sentimento que quero manifestar e que quero compartilhar com todos aqueles que, ao longo dos anos, me têm acompanhado nesta caminhada e têm dado o seu melhor para concretizar um projeto que, aos poucos e poucos, se vai concretizando, no sentido de dar a esta cidade um futuro compatível com o seu passado e com a sua glória. Há pouco menos de dois anos das próximas eleições autárquicas, o atual Presidente da Câmara de Évora disse ainda estar em consolidade dos pilares em que assentou o seu projeto autárquico, como as políticas de educação, solidariedade e desenvolvimento econômico para o Conselho.